Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Ou seja, o que você for fazer vai ter que trazer um bem, vai ter que trazer algum benefício para alguém. Eu sempre digo que a grande malandragem é você ser bom, é você fazer o certo, o correto. Não é você não errar, errar é humano, todo mundo erra, isso é normal. Todo mundo pode se equivocar, pode se enganar. Por exemplo, alguém que faz uma cozinha, num certo dia errou o tempero, colocou mais sal. Isso acontece, a gente corrige, bola para frente. Não é disso que eu estou falando. Mas a sua vontade, o seu espírito deve ser fazer o melhor. Ainda que os outros, e ainda que alguém não seja honesto contigo, se você ser honesto, você responder a injustiça com justiça, não responder a injustiça com, ah, vou responder o mal com o mal, você vai ver que você vai ganhar, o dinheiro vai vir forte para a sua vida. Porque não tem nada mais que gere mais empoderamento dentro de você quando você responde uma injustiça com amor. Escuta o que eu estou te falando. Quem sai na vantagem não é quem está batendo, é quem está apanhando e responde com amor. Eu vejo isso na prática direto. Isso não é uma coisa, não é uma falácia, uma coisa bonita que não tem efeitos práticos. Por exemplo, na minha vida, já cometeram diversas injustiças comigo. E toda vez que eu respondo com amor, as coisas... Claro, eu já respondi também com o mal, eu sou um ser humano, sou cheio de defeitos. Não estou falando que toda a minha vida foi assim. Eu estou falando que das vezes que eu respondi com amor, quando me feriram com o mal, as coisas boas, o meu campo vibracional se elevou tanto que rapidamente coisas boas, muito maiores do que eu esperava, aconteceram na minha vida. É por isso que eu estou falando. Aliás, quem já me conhece há um tempo, já que eu tenho esse trabalho desde 2017, conhece o meu trabalho de saúde, sabe que tudo que eu falo, tudo aquilo que eu sugiro para as pessoas, tudo aquilo que eu compartilho, eu falo do que eu vivo, do que eu experimento. Eu sempre falo no meu canal lá de saúde, por exemplo, quando eu falo do magnésio, quando eu falo da vitamina D3, eu tenho vitamina D3, eu tomo magnésio, eu não falo nada daquilo do que eu li, não, eu falo daquilo que eu vivi. Inclusive, isso que eu estou falando, isso que eu estou falando aqui da mecânica quântica, de Jesus, é algo que eu vivo. Eu não vi ninguém falando e achei bonitinho. Ah, eu li num livro, achei legal, vou falar para as pessoas aqui, vou ser um coach, eu não sou coach de nada, eu só que eu apenas compartilho uma experiência de vida. É algo que eu terminando o vídeo aqui, eu vou sair para resolver alguma coisa, eu estou vibrando isso, estou vivendo isso. Aqui é um compartilhamento, na verdade, de experiência de vida. Eu utilizo aqui artifícios como itens da Bíblia, os itens da mecânica quântica, para poder explicitar, mostrar de maneira cristalina, mais clara possível, aquilo que eu vivo e aquilo que dá certo na minha vida. E eu, como, eu sinto que cada vez mais a nossa sociedade está precisando de conhecimento, de estrutura baseada no amor, e que isso pode transformar pessoas, e tem muita gente sofrendo sem tenicidade, é por isso que eu dedico esses minutos, essas horas aqui, para vocês. Porque eu não quero que pessoas, eu quero que cada vez pessoas se transformem, transformar pessoas é algo lindo. Tem muita gente hoje sofrendo, por diversos motivos, sem precisar sofrer. Gente pensando em se matar, gente depressiva, gente que poderia contribuir com a sociedade como um todo, e às vezes está precisando, às vezes, de um mudar de pensar. Está pensando de uma reprogramação. Então, essa história aqui, que acabou sendo longa aqui, toda essa explanação aqui, vem para falar assim, você que está me assistindo agora, você tem sido uma carroça vazia, ou uma carroça cheia? Você tem feito muito alarde, tem feito muito barulho? Eu pergunto, será que há necessidade? Será que há necessidade mesmo de você se mostrar o melhor, de você estar cheio de ego? Porque eu falo o seguinte, se o que você tem vivido, a forma como você tem pensado, que você acha que, ah não, Tiago, você está falando besteira, eu prefiro pensar da forma que eu estou pensando, isso aí não é bem assim, não. Bom, se você está certo, pensa comigo, bem sério o que eu estou falando aqui, de homem para homem, homem no sentido ser humano, não de sexo, de homem para homem, seja sincero com você mesmo, vai ver por toda. Se isso que você está falando, você discorda, você acha que está certo, é assim mesmo, aí eu pergunto, os resultados obtidos da forma como você pensa, está sendo satisfatório? Se sim, continue. Agora, se não, tem alguma coisa de errado, né? Se não, eu acho que, você já deve ter começado a suspeitar, que se mudar, se não mudar a forma como você pensa, a forma como você age, você vai continuar obtendo o mesmo resultado, isso é básico. Eu, uma vez, eu estava conversando sobre, tem muito tempo, eu estava conversando sobre saúde, um monte de gente, uma vez, uma senhora me questionou, ah, ah, Thiago, mas eu tomo, eu faço assim, 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 e essa questão de, de, a saúde natural, não é bem assim não. Aí eu fiz uma pergunta sincera, vem cá, o estilo de vida que a senhora vem vivendo, está dando resultado? A senhora está sentindo bem? Está curada? Não está sentindo dor? Tal? Está dando bem? Então siga. Agora, se não, você acha que você fazendo as mesmas coisas, do nada vai começar a obter resultados diferentes? Então é preciso mudar, é preciso mudar para que você tenha resultados diferentes. Se você mudar a forma como você pensa, a forma como você age, automaticamente você vai ter resultados diferentes. Se você continuar pensando, se você continuar agarrado, apegado a essa forma, é gostoso pensar mal dos outros, é gostoso sentir raiva, é gostoso devolver o mal, ou com o mal. Se você gosta dessa forma, então siga em frente, mas arque com as consequências de viver uma vida infeliz. Agora, se você está buscando felicidade, tranquilidade, mudar a sua vida de uma maneira verdadeira, buscar algo diferente do que você tem vivendo, então, diga a você mesmo, tome uma decisão, seja homem, fale assim, não, diante de hoje, daqui por diante, eu vou mudar de maneira diferente, eu vou agir de maneira diferente. aí, automaticamente, não é nem no dia seguinte, no segundo seguinte, toda a sua estrutura vai começar a mudar. E, geralmente, não vem com uma abundância, não. Tem gente que acha que é assim, Tiago, eu mudei a forma de pensar, e agora o meu emprego está ao inferno, a minha casa está ao inferno. Calma aí, pessoal, isso é parte da mudança. Por exemplo, se você mudou, a forma de pensar, vai começar a pensar de uma maneira próspera, e o trabalho, que você está atual, não vai permitir chegar onde você está, aquele teu trabalho vai começar, a te deixar de uma forma desconfortável, que te incomode tanto, para que você saia dali, e embarque num caminho, que vai trazer exatamente o que você quer. Aí você pensa que está piorando, porque ficou desempregado, depois começou a pensar diferente. Não, esse é o caminho do seu sucesso. É que você não consegue enxergar lá na frente, existe uma história, que eu escutei uma vez, do Dr. Lai Ribeiro, e eu não sei contar ela direito, mas eu vou tentar passar a ideia, que é assim, certa vez, uma pessoa, ela ganhou um cavalo, aí ele falou assim, nossa, que legal, teu filho ganhou um cavalo, não sei o que, pô, se deu bem, não sei o que, ele é de sorte, aí o menino foi, botou no cavalo, o cavalo bravo, ele caiu do cavalo, machucou a perna, nossa, teu filho é de assar, né, poxa, o cavalo, pô, o cavalo foi, quebrou a perna e tal, não sei o que, bom, a sociedade ali entrou em guerra, por ele estar com a perna quebrada, ele não entrou na guerra e sobreviveu, nossa, seu filho é de sorte, né, caramba, por ele estar com a perna quebrada e tal, e aí não participou da guerra, e assim continua. Então qual é a ideia da história? É porque você não sabe o que é bom ou o que é ruim, até a história terminar. E eu posso falar por experiência própria, porque em 2017, 2017, eu praticamente encerrei a minha empresa, e passei numa situação muito complicada financeiramente, foi uma situação horrível, e eu já vinha nessa mudança, já vinha nessa evolução da forma como pensar. Naquele momento ali, eu pensava, nossa, estou vivendo o pior dos momentos, mas eu mal sabia que aquilo ali era o início, nada disso aqui existia, o Baduno Modular, o Canal de Saúde, as pessoas que foram transformadas, que foram ajudadas, não existia nada disso. Mal eu sabia que aquilo ali era o início do meu sucesso, porque eu não estava conformado com aquilo, queria melhorar em todos os sentidos, ajudar mais pessoas, e seria impossível fazer as mesmas coisas que eu vinha fazendo, precisa ter uma mudança, e qual foi a mudança? Uma aparente piora. Então, tem pessoas que não entendem, Thiago, eu comecei a fazer a frequência, eu comecei a mudar, como você pensa, e piorou. Agora, por exemplo, meu profissional, meu patrão não para de implicar comigo, a minha esposa, o meu marido só briga comigo, está um inferno. Claro, se você quer mudar, automaticamente vai ter que mudar, de repente você vai ter que mudar de casa, o ambiente onde você vive, não vai te proporcionar o que você quer, de repente você vai ter que ir para um outro estado, outro lugar, de repente o companheiro ou companheira que você está, não vai ser esse, vai ser uma outra pessoa, que você vai mudar a frequência, aquela pessoa vai estar na mesma frequência que quando você a conheceu, e você mudou a vibração, aquela pessoa já não vai se encaixar mais, aí vai vir uma outra pessoa que vai te dar exatamente tudo aquilo que você quer, então vai começar a ter uma piora, só que se você for pacificado, você for tranquilo, saber que as coisas é assim mesmo, começar a trabalhar, dedicar o conversamento de amor, você vai passar aquela tormenta, e depois daquela tormenta vai vir toda aquela bonança, tudo aquilo que você quer. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.